Vela no Rio Jogo de vagabundo Vai pegar os caras A confusão A rivalidade Se tiver problema, o que acontece? Vai matar eles A procura Você vê tudo agora Isso aqui vai virar o inferno Vambora, vamos assistir esse vídeo aqui do Cartolouco O pau quebrou no jogo de favela Será que quebrou mesmo? Vambora Ai, o bagulho é doido Ai, eu vou te falar Você ir jogar em outra favela, filho É uma pressão do caralho Na favela Como que é? Deixa, deixa, deixa É mó pressão, moleque Chama, Samu Chama, Samu Tá animada pro jogo? Solta pra lá Que jogo? Esse campeonato aqui, ó, o que que é? A campeonata maluca Todo ano tem, entendeu? Que favela é essa aí, mano? Vambora Fez da Maré? Cabezão pro jogo, paixão Você vai ser o árbitro É, por enquanto se voa Nova Holanda? Nova Holanda é foda, hein, filho O bagulho lá é doido É uma pressão do caralho, filho Porra Só tinha time da Nova Holanda, do Parque União? É o baile do P.U.P.U.P.U.P.U. São 10 E a rivalidade dos caras é real, né? Muito alta Muito rival, muito rival Tá morto, tá morto Você acha que dá vocês hoje ou não? Tá, tem que dar nós Tem que dar nós Vai matar eles Aí, ó Por que o Leozinho é viado? Nós é os caras de fora Então, mano Nós tá contra a arbitragem Aqui tem todo mundo, mano O campeão, o carioca Por Marcelinho Até o menor mais brabo da base Mano, papo retro Com todo respeito Meu lugar de fala Eu sou favelado Com orgulho pra caralho Meu pai mora na favela até hoje Morei 17 anos na favela Então posso falar Pode ficar bolado e puto Mas esse cabelo de bolinha É feio pra caralho Porra, eu já achava feio na época E agora mais velho Eu acho Nossa, é feio demais Todo respeito, irmão Ah, Jota Mas é clássico Tem todo um bagulho Tem todo um Ah, mas isso é Mano, é feio, mano O bagulho é feio, mano Desculpa, o bagulho é feio, mano Não, o cabelo Zé Curubu Também é feio demais de São Paulo Puta que pariu Nossa senhora Pô, gente Gente Cara, vai tomar no cu Cara, olha isso aqui, cara Todo respeito, paisão Todo respeito, mano Não tem como, cara Tem todo mundo, mano O campeão, o carioca Com o Marcelinho Até o menor mais brabo da base Tem que ser todo mundo Junto com todo mundo É jogo de vagabundo Quem for morar vagabundo Vai pegar os caras Vai na mão do céu Certificado da situação 1, 2, 3, 3, 4 Vamos matar os caras, porra Caralho Tomar no cu Pai nosso que está aí no céu Você me pega essa porra Igor Catatão Limpou, abriu Igor, bateu Gol Você tem a chapa De dar um jogo desse aqui? As padelas aqui no Rio de Janeiro Todo mundo acostumado O bagulho é doido, hein É bom É jogado É jogado É ele ali? É ele ali? É ele ali? O gigante de Illinois? O gigante de Illinois? O futebol não é meu Foi de vocês Agora não quer jogar Está 0 a 0 O jogo está no meu bolso Foda-se 8 na linha aqui 8 e 1 no meu Quanto tempo de jogo tem? 25, 25 25 Caralho, moleque Pera aí Aí, olha o climinho Sente o climinho Caralho, ela é a bamboneira? Ela é a bamboneira, rapazão? Caralho, filho Caralho, mano Como é que joga tranquilo? Ó Começa a nova geração Contra a Rubens Gás Pela semifinal Do Campeonato da Favela Da Nova Holanda Nova Holanda Alô, rapaz da Nova Holanda Profissional Olha a pressão do juiz Como é que fica O juiz tem que ter personalidade Aqui no Brasil Não é a Copa do Mundo Para eu chegar lá Eu tenho que passar por aqui mesmo O juiz tem que ter personalidade Está valendo 20 mil aqui? Copinho do Rio Ih, ó A população é meio que liberada É, o juiz aí também, pô Não controla o jogo Dormiu na boca Picotando o jogo Valeu, Júlio Valeu pelo sexto mês A ordem dele Olha a ordem dele Se tiver problema O que acontece? Ah Se tiver problema Já sabe Paisão Meu sonho é morrer assassinado Depois de errar um pênalti decisivo No campeonato de vacina Vai morrer bem Fica, fica, fica O que é isso aí? Foguete Foguete Se você me entregou Ganhou um negocinho a mais? Ah, com certeza Tem que ter, pô Tem que ter incentivinho Se não tiver Já acabou Acabou tudo Sim, senhor Sai Alandelon? Quem sabe o que é o Alandelon? Caralho, Alandelon É do Rio? Será só do Rio? Caralho, Alandelon Aí, vou te falar Chamar de Alandelon O bagulho ficava de verdade no morro, mano Alandelon é o cara que pega a mulher dos outros, pô Aí, é ofensa real É ofensa de verdade Tá ligado? O famoso talarico, né? No Rio a gente chama de Alandelon Por que você vai ajudar um time aqui dentro do Alandelon? É isso aqui é o melhor E eu sou um deles Ih, aí eu gostei Já vou o time de outra favela também Olha o Mengo O Mengo tá sempre presente Não tem jeito Caralho Caralho Olha o juizão Vai morrer Quantas trocas faz pro jogo? Não tem, não Churrasquinho 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 Sempre tem, não Espetinho É, botou uma bola, professor Que riso, professor Foi nada Foi nada Se não saiu o sangue, não foi nada É verdade, não tem noção nenhuma Eu tinha uma baleia Aí ela foi no fundo do mar Encontrou outra baleia Aí deu um tiro nessa baleia Baleia, baleia, baleia Com uma risadinha, não vou mentir Tá aqui mesmo Se a bola vier aqui, o que que faz? Aí, ó Aí, ó O que que faz aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, o que que faz aí, ó Caralho Cara, vou te falar, mano Caralho Essa encebada mais comum do futebol é essa, moleque Não é Caralho, mano Isso aqui é muito clássico Aí, aí, aí Aí, professor Aí, o cara atrapalhando aqui, porra É bom pra caralho Olha lá, olha lá O dia que se for ruim, acabou o mundo Ui Tem premiação esse campeonato? O mundo vai levar dois Primeiro ele vai levar dez E aí? O cara que vai ser Quem tá conseguindo entrar mais na mente do árbitro? Você ou você? Ninguém, ninguém Aqui não tem isso, não Isso é falho Pode acontecer Você é falho? Não, eu não Eu não Eu não Eu não Pode acontecer O que vocês tão achando do jogo aí O que é isso, compadre? Porra, tacinha, Nova Holanda? Cala, velho, porra Olha aí, ó Olha aí, ó Caralho, filho O pau tá atorando O pau tá quebrando, filho Caralho, esse mulher Aí tá meio Atenção só nisso Vai nisso, dá Atenção só nisso A gente vai jogar Caralho, o passarinho o dia inteiro Vou receber Não, eu não ia fazer nada com ele Ele é feio mesmo Aí tá meio Atenção só nisso Atenção só nisso Atenção só nisso A gente vai jogar E já vira dando um soco Dá atenção só nisso Olha aqui dentro da Nova Holanda Essa bola aérea Toda hora A bola jogando pra lá Só porrada, catatão É só balão, é só balão Olha lá Olha o juiz Olha o juiz Olha o juiz Falta perigosa do PRV Igor Catatão na barreira Muito foda, velho Que baita vídeo, viado O jogo profissional não tá acostumado com o jogo assim, não? Não, não tá Final de primeiro tempo, 0x0 O que você achou do primeiro tempo? Jogo bom, clássico aí, pegado O que é isso? Jogo jogado Jogo jogado Desse jeito? É Eles ficam no jogo de lento, professor Não, jogado, jogado Jogado, jogado Quando saiu tocando uma bola Nós saí tocando, mas vai triangular Toda hora nós vai chutar no gol Ih, caralho, tem tempo Não, irmão Tá vindo só porrada A bola tá vindo assim A gente tá dando a bola no pé dos caras Lateral e falta Já viram que o juiz é fraco Já viram que o juiz é fraco Como é que o segundo tempo? Já vejo aí Valeu, Iago Não, não, não Não sumam a grade 39 meses aí, ó Olha lá, olha, olha O que que tá acontecendo? É, os caras querem incendiar a porra do Sinalizador aqui, lá Chora não, chora não Chora não, chora não Qual goleiro? Ele, pô Goleirão, essa fumaça atrapalha você mesmo? Atrapalha, tá dando pra ver nada Tá dando pra ver nada Nunca jogou a Libertadores Ah, juizão O juizão, pela honra de Deus Ah, juizão O juizão O juiz é pica, pô O juiz é muito pica O mais pica é ele Nunca jogou a Libertadores E saiu Falou e saiu Ele foi banido do futebol? Caralho Ele jogou na ponte Não jogou esse catatau? Catatau tomou Por que que sai tanta confusão? É porque o futebol aqui é muito quente A rivalidade é de muito tempo atrás Caralho, filho Pra cima O treinador tá no campo, filho Foda-se Segue a jogada O juizão é pica demais, filho Quase igual de Igor Catatau de cabeça Quantas carrasco acontecem pro jogo? Porque a pouco já tá vindo mais Bucanas, não é? Final de jogo 0x0 O que vai acontecer agora? Agora é prorrogação, pênalti Cortou ele, cortou Com que você chega pra essas putas de pênalti Pô, muito confiante Porque na esporta de final A gente passou nos pênaltis Eu pegando um Estamos preparados E vamos aí, né? Vamos tentar com essa capacidade final Vou pegar um Você vai pegar quantos? Ah, pretendo pegar dois Dois Primeiro Segundo Tu fecha Não vai chegar em tu Porque o Krabi vai pegar dois Aí, ó Eu gosto disso Olha só Não vai passar dos três Já te entendi Agora sai pro contato Já te entendi Agora sai Impa Impa e pá Parei o relógio Meu pá Oito Oito é pá Isso aí Eu quero bater primeiro Quer pegar? Vai O juizão tem muita personalidade Ninguém sobe em cima do juizão, filho Ele tem muita personalidade Tem jeito Vai começar a disputa de pênaltis Essa é a marca do pênalti Você abre Não volando É toda te olhando Tô acostumado Tô acostumado Tô acostumado Não O goleirão pulou, tá? Golaço Cara, olha esse pause Do juizão dando cartão Pra mais um Na hora da batida Do pênalti Como que ele conseguiu isso? Como? Eu vou te tirar da final Eu sou o maior campeão, porra Caralho Gostei de ver O que você falou pra ele agora? Só desejei boa sorte É de coração Você é boa sorte? Humilde Quase que o goleirão pegou Última rodada agora Igor Catatau Vai ver pro nova geração Olha aqui pra mim É do lado Não tem hora ruim Não tem hora ruim Pra team desse, filho Tá maluco? Eu falei o quê? Na trave É na trave, porra Caralho, cinema Pra nós calar a maré mais uma vez É isso, porra Tô tranquilo Pô, ele tá tranquilo, mano Ele tá tranquilo, mano Calaram a maré, viado Calaram a nova Holanda Se puder correr e ver, caralho A merda, ó Aí que começa É gelo É tudo voando Pegamos, porra Pegamos, caralho Chama, salvo Mostra lá, editor Mostra lá, editor Caralho Caralho Filosofo Ainda, paizão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau